Afinal de contas, hoje ele está aqui, nosso querido amigo André Rezende, que ensina pra gente algumas receitinhas que ajudam as doenças relacionadas à má digestão. André, seja muito bem-vindo à nossa casa. Boa tarde, meu querido! Boa tarde! Obrigado pelo carinho de vocês. Eu quero mandar um beijo hoje muito especial pro Norte e Nordeste, que a gente faz muito sucesso lá. E pra Minas Gerais também. Um beijo também pra Tia Dolores, lá de Uberlândia. Tia Dolores, que linda! Um beijo pra senhora aí, viu? Um beijo! Ô, Minas Gerais, um beijo! Tia Dolores, coisa linda! Uberlândia, primeiro quero te dar um abraço, meus sentimentos. Obrigada, meu amor! É o tempo de Deus, tu é? É, eu não consegui nem te responder. Não, não, não tô pra prazer. O tempo de Deus, ele que sabe. E cura tudo, viu? E cura tudo, né? Obrigada, viu? Mais linda. Agora, eu fiquei sabendo que você vai ensinar algumas coisas pra gente, um chazinho. Nossa, é bonzinho! O que a gente vai aprender hoje? Pois é, assim, a má alimentação, realmente, tá adoecendo as pessoas. Verdade. Alimentos embutidos, temperos industrializados, excesso de farinha branca, excesso de açúcar. Tudo isso tá deixando as pessoas cada vez mais doentes. A gente acabou de falar disso agora, né? É verdade. Foi mais ou menos. Cura. Cura, né? Então, assim, pra começar, diabetes. Mais de 100 pessoas por dia precisam de amputar um órgão por causa da diabetes descontrolada. Então, diabetes descontrolada é um perigo. Mais de 120 pessoas são pesquisas. Perde a visão por dia por causa da diabetes. Então, cuida da sua diabetes aí. Quem é pré-diabético também precisa de cuidar. Porque o pré-diabético, ele nunca acha que ele vai se tornar um diabético. Pois é, ele sempre deixa... E o trem é uma doença tão silenciosa. Muito. Esse é o problema, às vezes, né, Andressa? É. Você não sente muito, não. É verdade. E quando você fala prémia, gente, é que o pé já tá lá. Já tá com o pé lá. Então, fica atento, não é? Esse chazinho aqui, ó, se você tomar ele diariamente junto com uma alimentação, vai controlar a diabetes de todo mundo e também do pré-diabético. Melão de São Caetano, que é excelente, já tá comprovado com melão de São Caetano. Além de combater as bactérias ruins do estômago e do intestino, é ótimo pra ajudar a controlar a diabetes. Não é de São Caetano. Não, é de São Caetano. É São Caetano. É só ABC. É pertinho, ó. Pertinho. Tá bom. Tá valendo. Pedra Umi-KA. Pedra Umi não é aquela de farmácia. É isso que eu pensei nela agora. É. Ó, é uma folha que ela chama Pedra Umi-KA, que é considerada insulina natural. Que legal. Jambolão, o jambolão, ele é ótimo pra controlar a diabetes e ele ajuda também a cicatrizar feridas, principalmente aquelas feridas provocadas pela diabetes. Pela diabetes. É. Você fazer o chá do jambolão e lavar a ferida também é excelente e pra tomar também. Um punhadinho, tá? Pata de vaca, que todo mundo conhece, mas tem duas patas de vaca. Tem que ter cuidado, porque tem a pata de vaca de jardim, que não é a mesma. É muito parecida, mas não é aquela pata de vaca de jardim, tá? A pata de vaca, como remédio, é outra, tá? Então procura, acerta. Um punhadinho. Isso faz toda a diferença, né? Sim. Cajueiro casca, que é excelente também pra controlar os níveis de açúcar no sangue. Água, um litro. Eu adoro as chaleirinhas dele. É linda demais. A gente vai se virando, né, Brabinho? É muito boa essa chaleira. E como é que você tá de pai agora? Tô correndo, né? Tô no bloquinho de carnaval do tempero, do leite, do arroto. É uma beleza. Daqui a pouco ele vai precisar de um chazinho pra dormir. Chazinho pra dormir, exato. Que coisa linda isso, né? Vida, vida. Vida, isso é bom demais. Agora, gordura no fígado também, logo vou indicar, porque gordura no fígado é um dos fatores, hoje, muito sério, as pessoas não prestem atenção porque não tem sintoma. Mas primeiro, gastrite, a vesícula não funciona bem, refluxo, queimação, desconforto estomacal. Ó, má alimentação também provoca tudo isso. Erva botão, um punhado de erva botão. Isso aqui não é só pra melhorar o sintoma, é tratar pra que isso não aconteça. Ai, boa, então posso prevenir. Uma prevenção, né? É, pode prevenir quem já está a tratar. Tá, porque a pessoa, ah, vai lá, corre e toma. Amanhã volta de novo, aí não trata. Tem que tratar a causa. Gervão, um punhado de gervão. Espinheira santa, que é excelente pro estômago. Um punhado. Pariparoba. Essa eu não conhecia. A pariparoba é uma folha enorme, que ela é excelente para o figro e também para os rins. Minha avó fazia muito isso. Pariparoba? Eu lembro que faz o nome. E dente de leão, também um punhado de dente de leão. Água fervente. Essa é a forma correta de preparar o chá. Não guarda o chá para o dia seguinte, que ele perde as propriedades. O chá tem que ser preparado todos os dias. Não compra erva que não tenha procedência, que não tem farmacêutica responsável. Ah, isso é importante, né? Isso é muito importante. Pega em qualquer lugar, né? Não sabe a procedência. Ah, na época natural, você pode tomar qualquer coisa, né? Exato. Aqui deixou 15 minutos para tirar os princípios ativos. Você vai tomar uma xícara de chá 4 a 5 vezes por dia. Essa é a dosagem. Você pode tomar gelado, você pode tomar quente da forma que você quiser. Ah, eu posso colocar uma fruta para melhorar o sabor? Pode, não vai alterar em nada o seu chá, tá? Boa. Agora, gordura no fígado, que a gente estava falando, e colesterol alto, tá? São duas doenças silenciosas. Colesterol alto pode provocar BCI, infarto, entope as veias, né? Alimentação também, excesso de gordura. As pessoas, quando você vai fazer uma comida, você que é chefe, eu quase peguei seu lugar, viu? Aí foi maravilhoso. Você correu o isco, você correu o isco. Eu adorei, eu adorei a sua. Você fez um bobó, um bobó de camarão com frango. Foi. Ficou muito legal, obrigado por ter aqui. Tava delicioso. Foi muito legal, muito legal. Mandou super bem, pô. As pessoas, vai fazer a comida, a primeira coisa que ela põe, a panela no fogo e liga o fogo para esquentar a panela. Até errado. Porque você vai fazer aquela gordura saturar. Primeiro, você põe a panela, não liga o fogo, põe o óleo, de preferência pouco óleo. Você põe a cebola, põe o alho, depois você liga o fogo. Porque aí você não vai saturar esta gordura. Esse pouquinho todo dia de gordura saturada, que leva as pessoas a entupir as veias, ter colesterol, né? Ter gordura no figro e várias outras doenças até a obesidade. Então, assim, gordura pouca. E mesmo assim, cuidado com gordura saturada. Isso é importante. Boa. Né? Então, assim, se vai... Que é de pouquinho, pouquinho, vai pocão, tá? Vai pocão, é. Ó, urucum. Sabe aquela sementinha do urucum que você usa? Coloral. Coloral? É, sim. Pois é, já tem estudos, eu ensino isso há muitos anos. Saiu agora uma pesquisa de uma universidade paulista, que urucum, para abaixar o colesterol e para eliminar a gordura do figro, é um dos alimentos mais importantes. Olha só. E não só isso, ele combate anemia também. Que legal isso, hein? É. Agora, você tem que usar ele puro, né? Porque, às vezes, você compra no mercado, ele tem mais fubado que o urucum, né? Sim, sim. Que é o coloral. Mas você encontra também puro, não é difícil de achar, você encontra fácil. Isso dava em vários... Porque vários quintais em São Paulo, muitas vizinhas tinham lá o pé de coloral, o pé de urucum, né? Um dava para o outro, né? É, exatamente. É verdade. Ó, então a gente vai usar o extrato de urucum 100ml, extrato de cardomariano ou silimarina, que é o mesmo, 100ml, extrato de dente de leão, 100ml, extrato de tansagem, extrato de hortelã minta. O hortelã já tem estudos... Eu senti o cheirinho. Pode sentir, por favor. Que ele, além... O gostoso é bem forte, ó. O hortelã, além de ajudar a eliminar a gordura no fígado e também ele ajuda na digestão, já tem estudos que algumas moléculas dele melhoram a nossa memória. Olha só. Que legal. Lógico, você tem que tomar uma quantidade grande para isso, né? Por isso que às vezes à noite a gente coloca o pepper ou menta à noite para dar cheirinho em casa, relaxa, ou para foco para você estudar, né? É, é isso mesmo. Boa. Ó, isso aqui você vai tomar uma colher de chá em água antes do almoço e antes do jantar, tá? Tá. Verdura no fígado e colesterol. Desculpa. Não, é um... É um degrau. É um degrau. Retenção de líquidos, né? Uma alimentação também, excesso de temperos industrializados, sabe aqueles caldos de carne, de galinha, tá? Tudo isso vai dando retenção de líquido e que se torna não é só aumentar o peso, mas você pode carregar os rins, né? Retenção de líquido, pressão arterial, então sim. Fora as dores nas pernas, né? Fora as dores nas pernas, cansaço. Tá? Então isso aqui ele tira. Combate gordura no fígado, líquido, retenção de líquido. Obesidade e compulsão por comida. Olha aí. Olha aí, vamos tomar uns... Esse aí, por exemplo. Esse aí. Esse aí. Estrato de garcinha que ele tira a compulsão por doce, 100ml. Bom, esse aí. Esse aí é bom mesmo. Bom. Estrato de fúculos. O fúculos, ele é excelente pra emagrecer e ele controla também a tireoide. Olha que legal. É. Muita gente engorda por causa da tireoide desequilibrada. Aham. Cavalinha que é ótimo pra retenção de líquidos. É bom mesmo. E reativa também o colágeno, ajuda a reativar o colágeno. Extrato de hibisco também emagrece, melhora o funcionamento intestinal e também tira compulsão por doce. E mulugum que acalma e tira compulsão por comida e melhora a qualidade do sono também. Boa. Eu tomava chazinho dele pra dormir. Pra dormir, né? É muito bom. Vai tomar uma colher de chá em água três vezes por dia. Tá. Agora, o terror da... Quer pegar uma colher? Eu posso tomar na garrafa agora, André? Pode ser com duas pedras de gelo. Estamos tentando. Duas pedras de gelo, pode ser junto. Olha, estria, celulite e gordura localizada, tá? Tudo isso também é má alimentação. Refrigerantes. Quem quer livrar da celulite, só usar o creme não adianta. Tem que cortar o refrigerante, excesso de açúcar, farinha branca, os alimentos processados, tá? Todos eles, piora muito a estria e a celulite, né? Então, ó, esse creminho aqui é maravilhoso. Creme termo ativo. Ele chama desse nome. Ele dá uma esquentadinha? Isso. Que legal, hein? Ele acelera mesmo. Vou te deixar. Obrigada. Cheiro bem bom, né? É. Isso aqui não tem contra de graça, você pode usar todo dia, de manhã e à noite. Ele é excelente pra estria, celulite e gordura localizada. Ajuda muito. Gostei. Tá? Então, 250 gramas, ó. O cheiro é bom, né? Né? Eu gosto também. É, o cheiro tem que ser agradável, né? Porque você também usa. Passava uma força. É, não dá. É, o creme de elastina puro, ele vai dar firmeza. Então, 250 gramas também. Hum, tá. Eu já, eu sempre tive essa coisa de querer emagrecer, né? Quando eu era mais novinha, passava uns negócios que tinha esse cheiro. O que eu fazia? Pegava o plástico filme. Enrolava. Funciona bem. Ajuda. E saía pra caminhar. É mesmo? E não funciona? Ó, eu acho que funciona. Não, funciona. É, uma boa ideia. Não, é bom isso. Muitas clínicas, às vezes faz isso. É verdade. Faz o detox, daí põe mesmo. É verdade. Paga caro, gente. É verdade isso. Você pode ficar só. Boa. Viu? Aproveita. Ó, óleo de chá verde, que é excelente pra acelerar o metabolismo e ajudar a combater a estressa no leite. E óleo de café. Óleo de café? Óleo de café. Interessante. A cafeína, uso local é maravilhoso pra acelerar o metabolismo e combater a estressa e celulite. Gente, quando eu mandei um abraço pro Norte e Nordeste, vocês têm noção do que vocês, com esse programa, atinge o Norte e o Nordeste? É uma coisa absurda a audiência de vocês lá. Poxa, a gente tem procura pra fazer um programa pra lá, né? Pra gente ficar perto das pessoas. Quem sabe sai. Quem sabe, não é? Mas é muito gostoso esse carinho, viu? É, esse povo festeiro, né? Do nada vira uma festa, né? E vou te falar, eu acho que a gente não tem noção, não. Não tem. Pois é. A gente recebe muita mensagem aqui do Nordeste e do Norte também, mas a gente não tem realmente essa noção real. É, mas é uma coisa absurda. É, é impressionante o sucesso que vocês fazem lá. Que gostoso. Um beijo pra vocês. E bom que eu pego um pedacinho aqui, ó. Com certeza. Eu vim cozinhar mais, viu, André? Com a gente. Tenho? Lógico, tem que vir mais, ué. Acho justo. Tô brincando, brincando. Ó, o chefão aí tá... Não, eu vou fazer a festa dele até... Ele liberou. Mandou super bem, cara. Mandou super bem aquele dia. Gostou bastante. Fiquei com uma vontade de provar. É? Não guardaram nada pra mim. Não. Tudo bem. Acabou, né? Acabou. Qualquer dúvida, manda um WhatsApp pra mim, para 011, qualquer tratamento natural que você precisar, manda um WhatsApp para 011-991-62-9753, ou se preferir pode ligar, 011-29-50-2304, tá aí, ó. Tá aí o telefone. Se você não conseguiu marcar, pega aí na tela que está aí. E meu livro também se encontra pelo Empório André Rezende e segue nas minhas redes sociais, canal André Rezende. Boa. Mas tem perguntinha do Instagram? Tem pergunta, né? A Andresa falou, eu não consegui ouvir. Vamos ver aqui, ó. Tem. Vamos lá. Ah lá, ó. Boa tarde, André Rezende. Tudo bem? É da Ana Lúcia. Que bom ver você. Quero saber, mas não é do estômago, dos olhos. Qual chá uso para infecção nos olhos? Obrigada. Um chá ou, de repente, alguma coisinha que pode arrumar compressa, né? É, a folha do cardo mariano, tá, junto com camomila, você fecha, faz o chá, pega um punhado das folhas do cardo mariano, um punhado de camomila, faz o chá, depois você espera um pouquinho, 15 minutos, coa, põe na geladeira e faz compressas, gelada. É excelente. Que legal. Coisa boa. Que legal. Muito bom. Faz ela geladinha e faz várias vezes ao dia, se puder. Dez vezes ao dia, é. Gostei, viu só? Bom dia. Arrasou, arrasou. Obrigada por hoje mais uma vez. Obrigado a vocês, viu? Beijo. Até a próxima, obrigada pelo carinho. Obrigado. Beijo, gente, meu amigo, obrigado, viu? Obrigado, viu? Obrigado, obrigado. Até mais. Foi na boa. Tchau.